Fala galera, de volta com mais um vídeo do Gameplay RJ e olha só onde a gente está Estamos no Daisy Mod do Arma 2 Vocês pediram pra cacete pra gente jogar, eu comprei lá na Steam e comecei aqui Totalmente noob, nem sei o que está acontecendo, só sei que eu joguei o Flare aqui Eu estou escuro, está tudo escuro essa parada aqui Eu tenho que jogar esse troço pra iluminar e eu sei lá o que eu tenho que fazer Eu vou mandar por aqui e esse vídeo é um tutorial pra mim, entendeu? Porque eu vou mandar e vocês vão falar nos comentários o que a gente tem que fazer, o ideal e tal Eu sei que eu estou morrendo de medo aqui, qualquer momento pode ser um zumbi e me comer vivo E o que acontece? Como está à noite eu tenho que ficar jogando esses flares E aí eu acho que você vai atrair zumbi, né cara? Então, vamos ver, eu não sei como é que vai ser no inventário, não sei porra nenhuma Vamos ver aqui, está tudo escuro, não estou enxergando nada Nossa, calma aí É hora de jogar o Flare aqui, pera aí Joga meu filho Nossa, na cabeça do zumbi que eu pegou isso aí, vamos lá Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Vou ver o que eu acho, se tem alguma casa, alguma parada aí pra eu sobreviver Que parada é aquilo ali? Está bem silencioso o negócio aqui Deixa eu ver se eu consigo ajeitar o... O som que está baixo demais, né? Apareceu o zumbi Ixi, está muito baixo Não pode atirar Não pode atirar Não pode atirar Caraca, o pânico na floresta, literalmente Olha ali, olha ali Que isso, cara? Matei, será? Será que matei... Será que matei essa porra, cara? Toma aí Não... Não gemiu mais, eu estava morto Como é que eu pego isso aqui que eu não sei? Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Sai, 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 sai Acabou a munição? Ai, socorro Corre, corre Corre, corre, corre Caraca Recarrega Carrega Carrega Caraca Que sinistro Que zumbi, corre, cara Ai meu Deus, outro Corre Corre, meu filho Corre, rapá Corre, meu Deus Meu Deus Caraca, que pânico Calma aí, cara Que isso, cara Que carrega essa merda, idiota Caraca, está aqui na minha cara Morreu, morreu, morreu Morreu Meu Deus, corre Corre, corre, corre Carrega Caraca Que sinistro Calpis, corre muito, maluco Que isso, cara? Deu ter transporte, zumbi? Caraca, boa Fudeu Tenho dois tiros Ah, mas eu matei Nossa senhora Caraca, cara Como é que eu pego a munição desse maldito aqui? É o R? Não G Então G é o nosso equipamento O X abaixo, né? Nossa senhora Será que é o F? Para trocar de arma Não Está difícil eu conseguir pegar essa arma aqui Espera aí, vamos dar uma olhada nos controles Novamente, galera Totalmente noob Comecei a jogar agora Tive maior dificuldade de entrar nesse troço Então É, pega a F comigo aí Eu preciso de ajuda de vocês Eu quero jogar muito online isso aqui com a galera Porque parece que é bem maneiro mesmo Blá, blá, blá Switch web O que que houve? O que que houve? Ficou tudo preto, ai meu Deus Calma aí, calma aí Ah, ficou O flare apagou Não, tranquilo Deixa eu descobrir É bom que o zumbi não Não me vê Eu acho, pelo menos Não, tô aqui me achando Ok Tem vários caras aqui Eu quero que você me explique direitinho Como é que é isso aqui Porque eu achei maneiro, mano É meio É pânico Mas é interessante Crash, prone, left Walk, switch weapon, tá Fire reload Next target Locker zoom Não Raise weapon Cara, tem muito, muito comando que tem aí, né cara Cheio de parada Zoom, min, zoom, mount Como é que pega? Botão de ação Puxo talk, não Mas é puxo talk Seita, dá pra sentar, ó Decrease Increase Sei lá o que Gear down Caraca, muita coisa Car, dá pra andar de carro aqui Cadê o botão de ação, meu Deus Quer dizer, tipo, um dos primeiros Primeiros opções aqui Se bem que tem bastante coisa Bom, vamos lá Ok Normalmente o E é o botão de ação, né De todos esses jogos E o administrador foi morto, coitado Ai meu Deus Não, fui eu Como é que tá meu negócio de vida aqui? Porque tem uma parada de vida, né Cara, não tô entendendo Por que é que tá aparecendo um rocket launch? Eu só tenho essa porra de pistola horrível Eu não tenho muita munição, não Fecha essa merda Cara, eu vou jogar outro flare aqui Não vou enxergar a nada Espero que não me apareça nenhum zumbi por aqui Joga o flare, meu filho Tem que ser um lugar que eu posso jogar a porra de flare, né O que que tá assim a tela? Ah, é Nossa Caramba Caraca, eu tô todo zoado Eu acho que eu tô Acho que eu tô doente, cara O que que tá acontecendo comigo? Dá pra usar isso aqui? Ah, olha só Eu posso pegar as paradas do cara que tiver na minha frente, ó Eu tenho Não, uma carota só Deixa eu andar aqui um pouquinho Cara, o que que tá acontecendo comigo? Vou usar a morfina? Morfina Não usar pra eu não sei o que Usa essa merda, cara Pode usar Por que que eu faço usar isso, cara? Caraca, tá confuso pra carota isso aqui Tu entendeu? Ah, né, galera Que 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 eu tô dando pra eu apertar ali? Vamos ver Caraca, eu tô zoadão Putz Não, cara Eu jogo outro flare pra que o maluco É uma carota aqui mesmo Que eu quero Caraca, mano Ah, não Melhorei, melhorei Bom, eu vou continuar avançando Eu não consigo Caraca, mas eu tô irritado Que eu não consegui pegar a parada do cara aqui O que que eu fiz aqui? Vou morrer, putz Pô, galera Porra, amor Morri, manhã Vamos Play Selection Screen Vamos lá Quero voltar, vamos lá E aí, como é que é isso? Restart Vamos lá Restart, cara Vambora Ah, não Respawn Isso Pô, matei três Primeira vez, né, galera Tá Tá bom Começando, né Vamos ver como é que é Que eu aprendi direitinho aí Eu quero Eu quero que vocês me falem Tudo Desse jogo Tudo Eu realmente Eu peguei O que acontece Eu nem minha intenção não era gravar esse vídeo agora Então se eu fazer uma série disso aqui Jogar com a galera Tem muita gente pra jogar Inclusive com os inscritos, tu sabe Não tem Eu quero jogar com todo mundo E... E eu quero Vocês me... Eu não ia jogar Eu não tava conseguindo logar Quando eu consegui logar Eu parei tudo Tá fazendo só pra começar o jogo Aqui pra ver como é que era Foi esse fail aí Então eu preciso da ajuda de vocês Eu não tô nem conseguindo sair da porra Eu não quero abortar Eu quero continuar, pô Tô quero que vocês me expliquem tudo Quem joga, quem não joga Se vocês gostam Se vocês não jogam Manda pra mim aí Porque eu realmente preciso Eu preciso ajudar de vocês Eu vou dar um aborto aqui Blá, blá, blá Não, eu não quero ir pro lobby Eu quero dar restart Não tá restart Dá respawn, então Manda dar respawn Ai, 4 segundos pra continuar jogando Ah, não Vou ligar um pouco, galera E aí Foi pra esperar 4 segundos Mas não volta Pô, tá de brincadeira comigo isso aqui, hein Olha aqui, ó Vamo lá Jingleberry Jingleberry, cacete Que dá respawn, cara Pô É, não Não tô ligado Acho que eu vou voltar pro lobby É, fazer o que? Vamo voltar Realmente Que que é isso? Private David Jones Zero Minutos Ah, I'm ready Vamo lá I'm ready Eu quero jogar mais Vamo lá Vamo lá Tá 4 aqui Na caveira O cara matou 382 zumbi Maloquei isso, dois Ah, isso aí Deixa eu entrar de novo Se volta Que aí eu jogava até mais com vocês Que, é Eu achei muito legal a ideia do jogo Realmente eu não sei nada dele Eu comecei a jogar agora Não era pra eu gravar esse vídeo Mas só que como eu não tô conseguindo Jogar isso há uns dois dias Eu resolvi jogar aqui Quando eu conseguir Pra mostrar pra vocês Eu tô aprendendo Vou aprender, inclusive Junto com vocês E eu acho que eu vou conseguir entrar de novo Então a gente joga mais Mandem aí nos comentários Diga sugestões Manda tudo que vocês puderem Pra me ajudar Porque eu realmente preciso Ó, vamo lá Ah, agora eu nasci em outro lugar No meio da Ih, tem um carrinho aqui Como é que eu piloto essa parada aqui Quero pilotar essa aqui, cara Não dá não Pô, acho que sacanagem Ah, não é possível que não dê a mexer no carro O D de drive, não FG Não, G é o nosso inventário Isso eu já entendi Cara, tudo jogo de... Eu baixei aqui? Pô, não é o X que levanta? Pera aí Caraca, a porra do negócio Tá, tá popocando aqui Pera aí Vamo correr, vamo correr Caraca, o meio da pista Que é parada zoada Eu gostaria de saber mais Sobre os objetivos desse jogo, né Porque eu não sei Vou puxar o flare aqui Ai, meu Deus Não, atira, atira Eu tô nova, meu filho Joga o flare aí, cara Joga Pô, joguei o flare aqui do meu lado Caraca Tem que segurar mais Vamo dar uma andada aqui Por esse mato Por gráfico Que é maneiro, né Isso aqui fica de dia não Mas chega, cara Cara, tudo preto O zumbi, o zumbi pega fogo Que nem Minecraft Quando fica de manhã Pronto, melhorou Que é uma parada ali Não importa Não vou conseguir pegar, né Vamo lá pra onde eu joguei esse flare Vê qual é Corre, meu filho Ah, pra cá Água Tô na praia Não me interessa muito Essa praia não Quero Avançar Não sei bem pra onde Mas Aqui Tem um monte de flare lá Será que isso aí são dos outros Vamo dar um pique aqui, né Pô, foda aqui nesse escuro aqui Eu não vejo no b nenhum Mas eu acho que eles também Tem um monte de flare lá Eita O que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo ali, cara Parado, pegando fogo Ah, é flare Gostaria que ficasse de manhã, por favor Que eu quero enxergar alguma coisa Bom, vamos continuar andando aqui Será que tem mapa? M de mapa? Tem É, mas eu não enxergo nada Preceive em um quê? Vambora Cá, como eu disse pra vocês Prece... Eita O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que lado foi esse? Ó Mas fui eu mesmo É que eu mudou o terreno E a parada muda Eu preciso de vocês Eu vou... Óbvio que no próximo vídeo Eu vou saber bem mais já Com uma devagarinha Que eu não sei nada Que tá aqui Porque tá uma lanterna, né, cara Vem ficar com esses flares aí zoados Isso aqui não abre, não? Tipo um trailer Caraca, tudo preto Vou ter que jogar outro flare aqui, meu Deus Tô comendo jogar um flare Ai... Qual é, cara, porra Tô comendo jogar um flare E... E aqui uma... Ai, meu Deus Isso aí Caraca, que isso? Caraca, que isso? Que isso? Carrega essa merda Você carrega Mira no zumbi Ai, meu Deus Moe Caraca, Moe Corre Corre, Moe Ai Que isso, cara? Moe Que isso, cara? corre 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 tem luz que tem hoje jogando dubio no escuro também vou te contar e 확인 isso aqui tua cara não é eu apertei o enter e abaixou o inter abaixo ae tem as opções ó sim ok que isso como aí é meu deus o zumbi aqui corre 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 caraca muito rápido da parada vai vai calcá parou 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 devagar o zumbi vem correndo pelo outro estou pela sua maldita vem aqui caraca o controle é péssimo desse negócio aqui socorro tal tal vambora o bom que o farol aqui pelo menos né cara vamo lá tem uma estrada de ferro aqui eu vou seguir essa merda ver onde é que tá caraca é muito sinistro pô o terreno é todo, todo zoado não dá pra andar direita aqui ah tem combustível ali já já vai acabar eu vou me fuder entendi ai não olha o zumbi ali eu sou caraca um monte vamo lá vamo lá vamo lá eu queria chegar lá no... tem um... um acampamento né eu queria chegar nesse acampamento porque o pack lá no nosso amigo aqui tá no jogo aqui é o teasercraft tá lá né e a gente quer jogar vídeo junto pelo visto a gente volta do mesmo lugar então eu tenho que ir pra esse... pra esse acampamento eu não conheço nada desse jogo realmente eu vou precisar de ajuda de vocês uma estrada de ferro caraca mano que pânico mano ai bati apocalipse zumbi mesmo mano sinistro que isso que a fumaça vamo lá vamo lá devagarinho agora eu aprendi com o enter com o botão de ação né cara aqui não dá, não tem nada vamo pro outro lado depois tem esse carrinho aqui que eu arrumei vamo lá 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 vamo O que houve aqui, meu Deus? Pô, acho que eu tô zoado de novo, cara. Tá vendo ali o bagulho piscando da doença? Mas eu não sei como é que resolve isso. Caraca, eu tô vendo mais nada, meu Deus. Levanta, cara. Porra, como é que eu faço pra sair? Levanta, cara. Levanta. Não, sai do G. Eu quero levantar. Backspace? Chame ajuda? Sai desse negócio aqui. Galera, olha só, acho que eu vou ficar por aqui. Vocês veem que eu capotei. Tá tudo bem, até der fugida. Matei um zumbi, né? E no outro eu matei outro também. Então, olha só, eu vou pesquisar sobre o jogo, tá? Eu vou ver um monte de coisa aqui. Pra no próximo vídeo... Eu vou morrer, esse troço tá piscando aqui. Eu não tenho certeza que eu vou morrer. No próximo vídeo aqui a gente já tá com um conhecimento maior. Talvez no próximo vídeo eu já jogue com alguém que tenha mais experiência pra me ajudar, porque... Porra, é foda. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Deixem nos comentários tudo que vocês sabem aí sobre esse jogo. Que eu preciso de ajuda. Olha o meu sangue descendo. Eu tô zoado. Eu vou aportar essa merda aqui. Vamos sair dessa porra. Tá bom. Galera, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostar, por favor, se inscrevam no nosso canal. Cliquem em gostei pra nos ajudar a divulgação. E eu quero te comentar. Comentem muito, muito, muito. Eu preciso da orientação de vocês. Eu não sei de porra nenhuma desse jogo. Preciso de ajuda. Deixem nos comentários. Adicione nos vídeos favoritos se você gostou. E vamos fazer uma série de 10 aqui. Eu acho bem legal. Mas o que eu acho mais legal desse jogo... É que dá pra jogar com um monte de gente. Eu quero jogar com os inscritos também. Se alguém tiver interessado em jogar comigo... Me ajudar a entrar aqui pra gente fazer junto. Manda aí nos comentários. A gente adiciona no Skype. A gente faz uma parada legal. Não esqueçam. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Até amanhã. Com mais um jogo. Com mais um vídeo.